Mulher gosta de homem que dança! É, é, por isso que a gente aprende a dançar e tudo, mexe o ombrinho, ó, ó, ó! Você é muito fofa, te chamo tudo de bom pra você porque você merece! Beijo! Você sabe que eu te amo muito, que você tem muito sucesso, você é uma menina iluminada de verdade! Que você tenha sucesso em tudo que você fizer e que Deus te abençoe e te domine muito! Um beijo! A gente se atura todo dia na escola e compartilha segredos, confidências, uma desabafa com a outra E é isso aí, eu espero que a nossa amizade dure, 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 dure! Te amo! Eu tenho alguns meses de 15 anos, então eu sei que a gente tem que aproveitar muito cada momento E é isso aí, isso é pra sempre na sua vida e muito sucesso! Beijo!